É, pois é né, eu tô com fome Mano, eu fui tirar a barba pro vídeo e eu fiz um corte muito grande na minha cara Desculpa, vocês vão ter que assistir assim Opa, fala aí galera, beleza? Aqui é o Link, sejam bem-vindos a nossa parte 2 da Teoria Suprema Aqui estamos nós mais uma vez, em estreia né, do ladinho aqui nós temos o chat aqui pra conversar O eu do futuro tá aqui falando com vocês no chat E mais uma vez estamos aqui pra poder declarar a continuação das nossas grandes teorias É claro, caso você não saiba o que tá acontecendo, não assistiu os outros vídeos E espera esse vídeo aqui da estreia acabar e passa aí na descrição, tem o link dos dois primeiros vídeos O primeiro vídeo é uma espécie de anúncio que serve pra você poder mandar pra algum amigo seu né Em vez de você mandar um vídeo de 28 minutos pra ele, você manda esse vídeo avisando pra ele como é que vai funcionar a Teoria Suprema e tal Em vez de você mandar um vídeozão pra ele tipo de 28 minutos, você manda só um videozinho de 4 ou 5 minutos pra ele Aí ele vê se tem interesse ou não nos vídeos da Teoria Suprema, se ele tiver já assiste E nós temos a primeira parte da Teoria Suprema que lançou ontem, que inclusive tá com 500 views, já quase 600 Tá tipo 590 e pouco, aliás, muito obrigado pra todos vocês aí que estão apanhando pelas visualizações e tal Nossa gente, tá frenético mesmo E agora vamos começar já a parte 2, dessa vez vai lançar 10 horas da noite, cara Justamente pra vocês poderem tudo ver em live e tal Eu quero interagir com vocês e ver as reações de vocês Porque o que eu preparei hoje, o que eu preparei hoje é incrível E caso você não se lembre exatamente de tudo que aconteceu no episódio passado, eu vou recapitular aqui rapidinho No capítulo passado da Teoria nós analisamos e começamos a timeline falando de toda a história do Jim Johnson Falamos sobre a história dele, fechamos a história dele Inclusive já fechamos a história de alguns personagens, como por exemplo a Evelyn, a irmã do Jim Johnson, né Pra quem viu sabe que a gente fechou, ela morreu ali, então não vamos falar mais dela, ok? Não tem mais nada dela que eu acho que vai ser aproveitado na série mesmo Aquela ali só pra mostrar o destino dela no capítulo passado que eu falei Mas o Jim Johnson em si ainda vai ser setado um pouquinho nesse episódio e no próximo vídeo também Mas o tema principal desse vídeo não é o Jim Johnson, não é a família Johnson, não é nenhum deles O tema principal desse vídeo é o Sal e a mãe dele Nesse episódio as coisas vão começar a ficar bem, bem mais complexas Vou até diminuir o meu nível de falar pra poder todo mundo entender, né Porque nesse episódio não vai ter mais livrinho, leitura de capítulo, vai ser tudo teoria E agora sim a gente vai começar a teoria que vai ser só paulada atrás de paulada mesmo Então presta atenção que é importante, beleza? Então vamos começar o vídeo pós a vinheta, vamos começar a falar do Sal Fischer Música Ótimo, agora vamos começar Bom, se você assistiu o primeiro vídeo, assistiu o vídeo de introdução, etc Você deve se lembrar que eu falei que todos os vídeos iam ter pelo menos uma comunicação de um vídeo com o outro Pra realmente mostrar que eles são interligados Que as teorias não são teorias separadas, são teorias, uma teoria grande só que juntada em uma só realmente E uma das com em aberto, cara, além é claro da questão do Jim Johnson do capítulo passado E que algumas pessoas me perguntaram É a parte do Beelzebú do capítulo 4 Logo no início lá do capítulo 4, quando eu expliquei que a quarta porta, a porta da Evelyn lá Você podia fazer uma play lá pra destrancar ela e etc Mas a gente sabe que tem cinco portas A quinta porta a gente não pode ver A quarta porta a gente já sabe o que é E as outras três? Elas não tem importância nenhuma na história? Só tão lá pra tampar buraco? Na verdade, duas delas estão lá por uma razão ainda quase que desconhecida Elas são referências de uma coisa que talvez a gente vai explorar, talvez não Não faz parte da nossa teoria, mas eu vou citar aqui Até porque eu falei que a teoria suprema abrangia tudo E isso justamente é parte da teoria também E a terceira porta em si é uma coisa bem importante pra gente que vai servir, ó É o ponto chave, na verdade, da nossa teoria de hoje Mas primeiramente eu devo explicar pra vocês sobre a porta número 2 e a porta número 3 O que que tem nelas e o que que tem de referencial nelas no jogo em si A segunda porta é algo simples que dá pra explicar em poucos segundos Quando a gente entra pela segunda porta Nós temos um grupo de caras arrancadas, de peles arrancadas Chamadas de os pecadores Eles não são nada questionáveis e nada difíceis, cara, de decifrar realmente Porque eles só ficam falando frases de angústia E ficam dizendo algumas coisas que são bem descritivas sobre quem eles são Sendo rápido e indo direto ao ponto Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que isso aqui É a mesma coisa que isso aqui Eles basicamente são uma representação do grupo de crianças Que foram sequestradas e mortas pela senhorita Packerton e pelo culto Até porque em alguns momentos ali nas frases dele Eles falam que as pessoas irão devorá-los E que ninguém pode parar essas pessoas, etc Porque a gente sabe que eles viram mortandela, né Que os mortos viram mortandela, que a pele deles, etc E por isso que os rostos estão todos arrancados Não é nada muito difícil de descobrir A próxima porta é um pouquinho mais complexa Mas seguindo por uma coisa que me deixou muito incomodado nos capítulos de Sally Face Eu consegui chegar a uma conclusão pra isso Na próxima porta, quando nós entramos, nós temos a figura, digamos assim, de algumas pernas É meio semelhante, sabe, às enfermeiras de Silent Hill E eu comecei a pensar justamente nelas As enfermeiras de Silent Hill são uma representação da sexualidade do personagem Como se ele visse a mulher dele como um objeto sexual E por isso que só mostrava a parte de baixo E eu tentei relacionar isso com outro personagem no game E consegui chegar a uma conclusão A gente sabe que desde o primeiro capítulo Quando a gente consegue entrar na casa do David A gente sabe que o David tem tipo uma boneca Tipo um manequim que ele chama da esposa dele E creio eu que essa figura seja justamente a representação da alma dessa pessoa Que deve ter existido em algum momento A mulher dele, a Sarah Até porque no finalzinho do capítulo 4 Quando todas as almas são infectadas pelo Red Eyes, etc A gente sabe que as pessoas que são infectadas Ficaram com uma gosma preta em volta deles, etc E a Sarah também ficou O que não faz sentido se ela não fosse um personagem vivo Ela é um boneco Então por que o Gabriel quis colocar isso? Eu não acho que tenha sido só por conta de comédia Até porque, até porque se a gente prestar bastante atenção A gente vai ver que a Sarah é um manequim Só que ela só tem a cabeça e a parte do torso Ela não tem nem os dois braços, nem as duas pernas E digamos, esse espírito aí que aparece É literalmente dois braços e duas pernas Então acho que já tá fechado aí A gente pode dizer assim que é uma mulher sexualizada Justamente por conta do que aparece pra gente nas falas dela Ela fala que é muito sexualizada Que o coração dela foi partido E ela tá morta Então deve ser alguma coisa relacionada aí com o David Mas pra quem se importar de ir mais a fundo realmente em buscas aí É algo bem interessante E agora cara, dá uma pausa aí Porque essas duas portas aí Elas foram só uma curiosidade Mas agora a gente vai entrar na parte da teoria com o sal mesmo E agora dá uma pausa aí Vai, se você tá comentando alguma coisa aí No chat ao vivo, etc Se você tá um pouco distraído Pausa aí agora, calma Porque essas duas partes foram curiosidades Foram só curiosidades pra teoria Pra abranger tudo como eu prometi pra vocês Mas agora vai começar a parte importante A teoria do sal As partes realmente bacanas, então E apesar de ser a porta mais fácil de decifrar A primeira porta é a mais importante que tem Chamada de olhos vigiantes Ela tem frases autodescritivas Ela tem até mesmo uma imagem autodescritiva Não tem como você mentir e não me dizer Que isso daí não te lembra, obviamente, de um personagem do jogo Se você olhar pros olhos vigiantes Você vai perceber que eles são literalmente uma figura de olhos escondidos Ou seja, é uma referência clara ao Terence Addison Em praticamente 90% do jogo Tudo que a gente consegue ver do Addison São os olhinhos dele Por isso o nome olhos vigiantes Porque ele era o dono do apartamento Ele sempre ficava vigiando E ficava sabendo de tudo E etc E a gente sabe da verdadeira história do Addison E é interessante porque todos os comentários do olhos vigilantes Que parece ser a alma do Terence A gente sabe que o Terence já morreu desde que ele era pequeno O verdadeiro Terence já morreu há muito tempo E todos os comentários desse olhos vigilantes Parecem fazer referência ao Terence justamente Ele fala coisas como ter acordado Achar que ele finalmente voltou a ser ele Ele fala coisas como Eu acordei de um abismo E finalmente eu era eu de novo Mas era somente uma ilusão Eu estava preso dentro de uma prisão na minha própria mente Eu fiz coisas terríveis Eu fiz coisas imperdoáveis A gente sabe que o Terence matou toda a família dele E isso já responde a parte do coisas imperdoáveis, etc E a gente sabe que o Terence teve toda essa história trágica dele De ter sido possuído Depois de ter matado toda a sua família Então a gente tem a referência clara, né? Ele acordou e achou que tinha voltado a si mesmo Mas ficou preso dentro da sua própria mente Porque a gente sabe que por 40 e poucos aninhos mais ou menos O Terence estava vivo Mas não estava controlando o seu corpo Ele estava sendo controlado por outra entidade E presta atenção O Terence estava no primeiro, segundo e terceiro capítulo Sendo comandado por outra entidade Então tudo que ele fazia Não era algo que ele realmente queria fazer O fato dele fazer chá O fato dele colocar as câmeras Tudo isso é pra outro objetivo que vai entrar na minha teoria Mas nada disso foi ele mesmo que decidiu fazer E entrando mais a fundo agora Na parte teórica mesmo Pra finalmente começar a avaliar o pedaço do sal, né? Começar a falar do sal Que esse episódio é focado nele, não é mesmo? A gente sabe que Olhos Vigiantes, cara Não é só uma referência ao Terence Só pelo fato dele colocar os olhinhos pra fora, etc É uma referência direta, assim, digamos Ao personagem dele? É Mas isso significa mais alguma coisa ainda Eu não sei pra vocês Mas pra mim Isso é uma referência clara A todos os momentos de estalqueamento Perseguição e observação que o sal tem Durante todos os momentos da história Desde a sua infância Até o momento que ele fica mais velho E que ele é morto Quem assiste meu canal há algum tempo Deve saber que eu já fiz um vídeo Chamado Mistério de Sal e Jim Johnson Onde nesse vídeo Eu cito algumas coisas Sobre exatamente esse ponto de teoria Onde eu falo que o demônio de olhos vermelhos Segue o sal a todos os momentos É algo claro, cara Pra você que jogou o jogo Pra você que assistiu o jogo Você deve ter percebido Que toda vez o sal vai falar com o fantasma Aí ele mal consegue falar Uns 30 segundos com o fantasma E o fantasma fala que Ah, ele tá vindo O fantasma entra em desespero E some do nada O que é o jeito mais óbvio do Steve Gabry Dizer pra gente que o sal tava sendo perseguido Pelo fantasma dos olhos vermelhos Ok, a gente entende Mas será que ele tava sendo observado Só pelo Gabry? Não Volta um pouquinho no que eu disse No que eu falei pra vocês marcarem Porque era de extrema importância Vocês lembram que eu disse pra vocês Que o Terence não tomou nenhuma decisão Nos três primeiros capítulos Que fosse algo dele mesmo? Nem mesmo as falas do Terence Nos três primeiros capítulos Foram falas dele mesmo A gente sabe que ele tava sendo controlado A boca dele tava amarrada Então nem era ele que falava Sabe? Era literalmente o demônio falando por ele E se o Terence realmente não tomou nenhuma decisão Ele era só um cara que ficava controlado ali Ficava observando, etc Tudo de longe Então a gente pode se perguntar primeiramente Por que que ele colocou câmeras no apartamento? Em algum momento eu cheguei a achar que eu tava delirando Quando eu pensei Poxa, essas câmeras são exclusivamente pra observar o sal E pra nenhum quesito a mais É só pra observar o sal Porque eu pensei, tá, eu não tenho nenhuma prova concreta realmente De que essas câmeras são colocadas só pra observar o sal Só pra poder ficar stalkeando ele Só que na verdade Eu percebi que tinha um ponto solto na história Que colava nesse ponto que eu tô pensando agora E justamente, cara Colava em tudo Vai tudo se encaixar E vocês vão entender E aí vai explodir a cabeça de vocês de novo E vamos direto Vocês se lembram daquela parte ilusória Que eu falei pra vocês do capítulo 3? Logo no comecinho Quando o sal tá falando com o fantasma do Jim Johnson Ele fala Ela me encontra no quarto branco, etc E logo depois disso acontece aquela parte das guilhotinas Mas o que que acontece Antes daquela parte das guilhotinas? A gente sabe que o sal tá conversando ali com o fantasma do Jim E do nada o Jim avisa ele Que tem alguma coisa perigosa Ele fala Corre, corre E logo depois disso Vem um bagulho enorme Vindo na direção do sal Se você ficar próximo desse bagulho Você morre Então você é obrigado a fugir dele Enquanto você faz ali a jogatina das guilhotinas Mas justamente, cara Presta atenção no formato desse monstro Ele é um cara de terno mostrado com o olho verde e o formato de câmera E olha direitinho pra esse formato de olho Presta bastante atenção no olho dessa criatura Essa não é a única vez que uma criatura com o olho verde aparece de algum lugar Observando o sal, dando a impressão de que ele tava sendo stalkeado Logo no início do capítulo 4 a gente tem vários posters com o formato de olho observando o sal No capítulo 2, quando a gente chega em certo ponto Você consegue ver que tem o olho verde jogado ali no cantinho E a gente ainda tem as câmeras observando o sal em todos os momentos E lembram do que eu disse pra vocês? Que as falas do Terence não eram o Terence falando Quando você vai falar com o Terence no capítulo 2 ou 3 sobre as câmeras Ele fala pra você na última frase dizendo Eu vejo tudo e eu sei de tudo, sal Chegamos na primeira conclusão, uou, o sal ele era stalkeado pelo Terence endemoniado Mas é claro, depois de vocês darem aí essa respirada Já podemos começar a fazer as primeiras perguntas aí sobre essa afirmação que eu fiz Afinal de contas, toda a teoria é lá pra ser questionada Afinal, se ficarem pontos em abertos da teoria, significa que a teoria tá errada Então a gente já pode se perguntar Ué, por que que eles querem tanto observar o sal? Stalkear ele realmente como olhos vigilantes E essa aqui eu já vou soltar na lata, cara Porque já teve 3 vezes que eu falei isso daqui no canal E no episódio passado da teoria suprema A gente teve uma ênfase maior do Jim Johnson falando com o sal Naquela página final onde ele fala pro sal o que que ele vai fazer Onde ele fala que ele vai morrer e etc A gente sabe que o Jim manda toda a mensagem pro sal Fala sinto muito sal, que você tem essa vida tão cheia de tragédias etc Mas o que é importante mesmo pra gente É o que ele fala sobre o papel do sal Ele diz que o sal tem um papel maior do que todos eles No que tava prestes a acontecer, nas loucuras que envolvem o culto Creio eu que por falar disso ele sabia da suposta profecia que a Rosenberg cita no capítulo 4 Quando a Rosenberg vê o sal crescido com a guitarra A gente lembra que ela fala sobre que a profecia então se cumpriu Ela era verdadeira mesmo A gente sabe que a Rosenberg tem o que? 200 anos Então ela realmente deve saber de alguma profecia que envolve o sal Eu nunca teorizei sobre o que seria essa profecia Mas creio eu que deve ser aquela coisa bem comum Sabe? Tipo assim, o garoto que vai vir Vai enfrentar o demônio de olhos vermelhos E vai destruir ele Coisa que a gente viu que o sal tem a capacidade de fazer A Rosenberg cita no capítulo 4 Quando ela vê o sal Ela fala que aquela guitarra juntada com o sal Ele tem o poder das necroluzes Da necrolite E ela chega a dizer que com esse poder ele poderia aniquilar o culto E a gente vê ele em ação A gente vê que é verdade mesmo Vocês não prestaram tanta atenção Mas ele entra em combate com o demônio centenário E ele derrota E destrói o demônio centenário Tipo, tocando umas notas de guitarra, tá ligado? O demônio centenário vem pra cima dele assim Ele só pega na guitarrinha aqui E vai mandando dó, fá sustenido, vral Ganhei, patrão Eu sou o protagonista da história Mas enquanto ao culto, cara Quando foi que eles descobriram que o sal Era o garoto da profecia? Eles descobriram por conta do Terence? Foi por conta do Red Eyes Que foi lá observar o sal no capítulo 1, etc? Não Foi bem antes Nossa, bem antes disso mesmo Lá na infância do sal A gente vai voltar uns aninhos aí no tempo Um pouco depois aí que o Jim Johnson se foi Quando o sal já tinha ali uns 5 aninhos Vamos voltar pro início do capítulo 2 Quando o sal ainda era uma pequena criancinha E ainda não tinha sofrido o acidente que desfigurou seu rosto Ou seja, a gente vai voltar na época Em que a mãe do sal foi assassinada E que o rosto dele foi desfigurado Não é mesmo? Então agora vai começar um pedaço ainda pior da teoria Se você não entendeu até agora, mano Agora mesmo que você não vai entender Porque agora o bagulho vai brisar E agora, né A gente finalmente tá de volta de verdade A nossa linha do tempo Construindo ela de novo Desde a história do Jim Johnson E voltamos a essa cena tão fatídica E tão importante na história de Sally Face Mas que literalmente quase não é citada por ninguém Porque a gente acabou meio que subestimando O nível do Steve Gabriel Quando o jogo foi lançado Ele mostrou pra gente uma coisa E todo mundo praticamente acreditou nessa coisa Ninguém tentou ir mais a fundo nisso Eu tenho certeza, cara Que quando vocês jogaram Assistiram Sally Face Vocês não tentaram pensar em algo Além do que todo mundo já tinha percebido Sobre o acidente que matou a mãe do sal E que desfigurou o rosto do sal Todo mundo pensou no óbvio Que foi o que o Steve Gabriel mostrou pra gente Que um cachorro raivoso atacou o sal A mãe dele provavelmente foi lá tentar interromper E ela acabou sendo morta pelo cachorro Sendo ferida brutalmente por ele Mas a gente acaba se esquecendo, cara Que Sally Face é uma história de mistério Extremamente complexa Como eu tenho mostrado pra vocês agora E, mano Quando uma história de terror Complexa Ela mostra algo pra você E ela dá muitas evidências disso É porque, na verdade Ela quer se surpreender Mostrando que, na verdade Não é nada daquilo Que você tava pensando Cita, cita Que foi o cachorro, etc Mas, cara A gente tem referências disso Nunca foi explicitamente dito Que o acidente do sal Foi causado por um cachorro Então, e se eu chegasse pra você agora E dissesse que, na verdade A mãe do sal Não foi assassinada por um cachorro Foi um homem Que matou ela E agora a gente vai começar Obviamente A buscar na nossa cabeça Todos os personagens misteriosos De Sally Face Que já apareceram Pra gente conseguir pensar Em quem poderia ter matado A mãe do sal Mas eu garanto pra vocês É mais simples do que parece Até porque Toda essa história De assassinato da mãe do sal, cara Ela pode ser resolvida Com uma única palavra De um único personagem Dogma Ah, nossa Legal Parabéns Que dogma Que raios é dogma Algo que vai estourar A cabeça de vocês Vem aí em frente Então prestem atenção Dogma foi o nome Que as pessoas da fandom De Sally Face Deram a esse personagem Que aparentemente Parece ser um cultista Que está destacado No momento da invocação Do Red Eyes No capítulo 4 A gente só viu O Red Eyes ser invocado Duas vezes no jogo Uma das vezes Foi no minigame Do capítulo 2 E na outra vez Foi no capítulo 4 Quando a gente vê O Dogma Aparecer teoricamente E a gente sabe Que a Rosenberg Que o Luke E que o Jim Johnson Eram pessoas Do alto escalão De certa forma Assim do culto Até porque a gente sabe Que só eles estão usando Roupa diferente Quando aparece a invocação No primeiro capítulo Quando aparece no quarto capítulo É a mesma coisa O Dogma É o único Que tem uma roupa diferente E o resto dele Só usa aquele mesmo capuz Que não permite Que o rosto deles Seja mostrado Então o que a gente sabe A gente sabe que A Rosenberg está morta A gente sabe que o Luke Também está morto E o Jim Johnson Não está mais no culto O que significa Que eles precisam De um líder Para invocar o Red Eye No caso do capítulo 4 Eu suponho Que o Dogma Digamos assim Seja o próprio líder De verdade do culto Até porque ele nunca Apareceu até agora E ele é o que mais Digamos assim Veste roupas cultuais mesmo Inclusive ele possui Um cristal daqueles Que a gente sabe Que o Saul pegou Na mesa da Packerton E ele também possui Aquela espada grande Cheia de runas E um olho vermelho Que ele usa Para fazer a invocação Do Red Eye E como a gente pressupõe Que ele seja o líder Supremo do culto Justamente cara Isso é algo Muito interessante O que o Gabriel fez Porque Não sei se vocês sabem Cara Mas o lugar onde O jogo Sally Face Mais faz sucesso Tipo É estouradão mesmo É na Rússia O jogo faz um sucesso Maior na Rússia Do que sei lá Futebol é aqui no Brasil E a palavra Dogma Ela é tipo um paradigma Ela tem um significado Diferente nos Estados Unidos E na Rússia Enquanto que na Rússia Dogma significa Digamos O incontestável Quase como se fosse Tipo assim O líder Aquele que está acima de todos E é exatamente por isso Que as pessoas acham Que ele é o líder do culto Enquanto que Dogma Não tem exatamente Um significado em inglês Mas se a gente adicionar Uma letra N Em Dogma Fica Dogman Homem Cachorro E por enquanto Cara Eu acho que está até da hora Se você não estiver Concordando comigo Se você achar Que eu estou viajando muito Porque nesse ponto Cara Nem eu Quando eu estava bolando Essa teoria Eu estava concordando Comigo mesmo Porque a gente tem um monte Cara De evidências De que não foi Cara Um homem Que fez o acidente Que foi sim Um cachorro Por exemplo No pesadelo do Sal Do capítulo 2 A gente tem Obviamente Depois que o Sal Aparece com a cara Toda ensanguentada A gente tem a caveira Que representa o esqueleto Da mãe do Sal Mas a gente também Tem uma caveira Que representa Um cachorro Isso tirando Que a gente consegue Ver um pedaço Do rosto do Sal No finalzinho Do capítulo 4 Quando ele vai ser executado E mano Não parece que é tipo assim Sabe Um machucadinho Assim que fizeram De faca Sabe Não foi soco Que fizeram Não Ele tem marcas De garra Sabe Tipo assim Tem um pedaço Da boca dele Arrancado Cara É claro Que não foi O ser humano Que fez aquilo Porém No entanto Eu também tenho Grandes argumentos Quanto ao fato De ter sido Só um cachorro Que concluiu Esse assassinato E o primeiro deles Eu já vou soltar Na lata Primeiramente Que a gente tem Duas aparições Da mãe do Sal Morta Aparições explícitas Que são do Pesadelo do Sal Cara Que a gente sabe Que assim Uma memória Tão traumática Quanto vê a própria Mãe morta Eu acho que o Sal Não inventaria Uma coisa mais bonitinha Na cabeça dele Não Provavelmente Aquilo é a imagem De como ela tava morta Mesmo sabe Tipo deitada Na cama do hospital E etc E olha direitinho Mano Pra silhueta Da mãe do Sal Olha direitinho Pra ela E me diz Parece que isso daí Foi uma morte Por cachorro Você consegue encontrar Alguma marca de arranhão Alguma parte do corpo Dela com sangue Não Não consegue A única coisa Que a gente consegue ver Cara É uma marca forte Na cabeça Onde na cabeça Dela tá um pouquinho Roxo E sangrando O que significa Que ela não foi morta Por um cachorro Ela só tomou um golpe Forte demais na cabeça E deve ter vindo a óbito Logo depois disso E até onde eu sei Eu nunca vi um cachorro Pegar um bastão de beisebol E ir lá Dar o golpe na cabeça O cachorro ele não faz isso Ele é um pouco diferenciado E mesmo que eu concorde Com todo mundo Que o Sal sim Foi atacado por um cachorro Teve o rosto desfigurado Por um cachorro Se você olhar Com atenção Na parte que aparece O esqueleto do cachorro morto Você vai perceber Que tem uma coleira E isso na verdade Não é nada demais Sabe É só uma coleira padrão Pô Um cachorro Ele tem uma coleira O que significa Que ele tem um dono E ele pode ter escapado Tá Ok Até aí Ótimo Porém A gente sabe Que o Sal e a mãe dele Tavam acampando Num bosque Sabe Num bosque deserto Vazio Sem ninguém mais Eles estavam andando Tranquilamente Ali pelas árvores Tipo Por que Por que Um cachorro Eu faço falando Falando do dogma Que eu tinha falado Lá atrás A gente sabe Que tá bom O dogma Pode ser o responsável Pelo assassinato Da mãe do sal Mas que provas Eu tenho disso Pra confirmar Pra você Pra você Que tá assistindo aí Que tá digitando Que tá fazendo outra coisa Eu quero que você Pare agora Presta bem atenção Na máscara do dogma Na silhueta No formato No estilo da máscara Presta bem atenção Prestou bastante atenção? Agora eu quero que você Assista atentamente A essa cena A silhueta que a gente vê A silhueta que a gente vê Se aproximando misteriosamente Do sal No capítulo 2 Não é a silhueta De um cachorro É a silhueta De um homem Com uma máscara Holy fucking shit Eu vou até parar Pra comer um pouquinho Agora mano Porque vocês vão precisar De uma pausa Depois disso Meu Deus Agora sim A gente deu uma pausa Deu uma respirada De três segundos Eu acho Mas deu uma respirada Já conseguindo digerir A informação Foi o dogma Que matou A mãe do sal E foi o mesmo cara Que soltou um cachorro Que fez com que O acidente do sal Acontecesse Mas agora a gente fica Com um monte de dúvida Também Como por exemplo A primeira delas É óbvia Quem é o dogma? Será que a gente já tem Um personagem que pode ser O dogma Que já foi inserido na série? E eu vou dizer pra vocês Bem rapidinho Pra não ficar tão extenso Que o vídeo já tá com quase uma hora Sim, a gente tem O personagem que é o dogma Vamos voltar um pouquinho No personagem mais odiado Que a gente tem da série Temos o Travis Phelps O cara que sempre Cometia bullying com sal Etc Mas vocês sabem A verdadeira história dele? Sabem porque ele cometia Bullying com sal? Se você fizer aquela sequência De coisas que eu falei Pra você no episódio passado Quando você vai ao banheiro Dos meninos Você tem a possibilidade De pegar E ler uma carta de amor Escrita por um dos garotos Da sala Esse garoto Que era o próprio Travis Que escreveu E pra não precisar ficar traduzindo Uma carta enorme pra vocês Igual eu fiz no vídeo passado E enrolar muita coisa Eu vou explicar tudo O Travis é filho De um líder religioso Muito famoso Tanto é que no capítulo 4 Ele se torna o ministro Phelps Líder da igreja de Knockfell E esse pai misterioso dele Certamente era um pai violento Preconceituoso Ignorante E não presente Na vida do Travis Coisas que ele escreve na carta Porque na verdade O bullying todo dele É só um disfarce Porque ele não consegue Se aceitar Conforme sua sexualidade Travis é um personagem Homossexual E ele é um personagem Apaixonado Pelo Sal Fischer E é exatamente por isso Que não conseguindo lidar Bem com seus sentimentos Ele acaba tendo Mais ódio do Sal Do que tendo amor E é por isso que ele fica Atacando bullying no Sal Toda hora Porque ele ama ele Mas tá bom O que que isso tem a ver Com o Dogma Quando a gente vê os personagens No segundo capítulo Invocando o Red Eyes A gente percebe que assim Eles não tem nenhuma pedra Eles não tem nenhuma espada E eles não usam Nenhum tipo de manto Nem máscara nenhuma No entanto O Dogma usa uma roupa Tipo um manto religioso mesmo E é um manto bem semelhante Ao de um padre Ou líder da igreja Isso é o único ponto E é a única pessoa Que eu acho que pode vir a ser O Dogma O pai do Travis Até porque O pai do Travis É preconceituoso Pouco presente E provavelmente Um falso cristão E ele ainda tem uma igreja Cheia de referências E coisas que eu vou mostrar Pra vocês Pra poder provar Várias coisas E inclusive já devo responder A dúvida de vocês Tipo Por que que ele matou A mãe do Sal Fez o Sal sofrer um acidente Que desfigurou o rosto Fez todo esse tipo de coisa Pra parar o garoto da profecia Mas ele não matou o Sal Porque ele matou a mãe do Sal Então se ele quisesse matar Ele poderia Mas isso meus amigos Vai ficar pro próximo episódio Na nossa teoria Então esse vídeo fica por aqui Já tá acabando Espero que tenham gostado Eu vou ter que terminar rápido Porque a memória da câmera Tá acabando Mas espero que tenham gostado Não se esqueçam de comentar E é claro Se gostou e não tá no canal Se inscreva pros próximos episódios Muito obrigado Cara por ter assistido E até o próximo vídeo Meu Deus Esse aqui Esse explodiu cabeça E é claro No próximo episódio Nós teremos a notícia Do porquê que aconteceu Tudo isso com o Sal E do porquê que Apesar de ter acontecido Tudo isso Ele não foi morto Então aguardem ansiosamente Pelo próximo episódio Valeu falou Fui Tchau 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 Tchau